Na poesia meu sistema nervoso central Derruba quem que é seu centro das atenções Meu sistema sanguíneo, reflete as emoções Problemas com padrões e padrões com problema Sistemas humanos pra lutar contra o sistema Problemas com padrões e padrões com problema Sistemas humanos pra lutar contra o sistema É de novo, cara Fecha aí, tá aberto essa porra Fecha aí, chega aí Poxa, tá louco de roubar no lugar, João Aqui, ó, tô dando peito Tô zoando, cara Tá fora do flow, bicho Silêncio aí pro cara Silêncio aí Certo Aí, tio, é isso mesmo Satisfação, mano, Marcelo Cê tá ligado que eu tô certo pelo certo Cê tá ligado que faz parte nessa ponte Hoje cê cai, descai, dai, carai Nem errei o bagulho Menos que eu tô falando em tudo E fala seu queixo, tio, sincero Eu nem queria batalhar, então Foda-se em si por 2x0 Mas se for 2x0 pra mim aí vai ser melhor Vai ser sem melhor Olha só, vai pra puta que faria 2x0 igual jogo do Brasil E é isso Aê, aê Boa noite, família Boa noite Boa noite Se liga, truta Agora eu vou te amassar no free Até porque eu falei que eu sou papo reto Era 2x0 a chave cê tá certo Mas tá ligado, nem vou cantar vitória Que o Marcelo chegou e hoje é dia de glória Aê, barulho pra Ligão Barulho pra Marcelo Ligão, pedi de novo Ligão Marcelo Marcelo Só para mim Só para mim Só para mim Só para mim Nossa Vamos ter que ficar Só para mim Só para mim Agora eu vou ter que chegar na auto-estima Tá ligado, meu truta Que eu vou quebrar sua cara Meu freestyle é valioso Igual que... Ah Tá ligado, meu farsa Então cê pode pá Eu atentravei, mas cheguei para improvisar Eu ia falar que ia quebrar sua cara E que o meu freestyle vale mais Que pérola rara Certo Aê, tio Tá ligado que nós não desmerece É mais raro que... Ah Essa espécie de animal Ninguém conhece, tiozão É raro De fato, você acertou Se foda Aê, trutão Eu chego aqui com as ideias loucas Tio, cê tá ligado Eu respeito o beat Ponte indestrutível Fala isso para dinamite Trutão Cê tá ligado Que nós já desmonta a ponte Cê tá ligado Meu parceiro E faz por onde Porque eu sei que Você é um burro Eu tô construindo ponte Você só ergue muro Trutão Então o que é desse jeito Eu tá feito a parte Mais acima de respeito Terceiro 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 Pra passar de fato Quem mereceu Pela maioria É isso Vai, tira o parão aí E aí, quando o beat dropar Vem geral Levanta a mão aí Cara Levanta a mão Levanta a mão Ramificação Implantando conteúdo Tá pô É, plantando conteúdo Infelizmente meu parceiro Tá podre esse fruto Trutão Cê tá ligado Parça Chato pra caralho E foi batalhar Só pra quebrar o galho Mas tá fruto O fruto Tá ligado Só que é o seguinte Agora eu vou te deixar Vá no improvisado E depois não adianta Pedir desculpa Se o fruto Tá podre É porque as raiz Não ajuda Olha só Poucas as ideias O fruto Ele quer vingar Derrota da Sérvia Trutão Cê quer falar Língua pro cara Qualquer vida Parça Pega e se destaca Que derrota da Sérvia É o caramba Tá se ligando Que o parça Agora te espanca Cê nem entendeu Amigo Que você é imbecil Foda-se a Sérvia É 2x0 Bato no peito É Brasil Com certeza De fato É Brasil Por isso Que o bagulho Agora infelizmente O plano Não concluiu Só que cê tá ligado Parça Em comum É 2x0 O Brasil Pro igão É 2x1 Se liga Só que você é canalha O que foi concluído Foi o que? A sua história Na batalha Eu te batei Se liga Entra em coma Foi vários socos E você De fato Te usam Até porque Trutão Nós é lírico Concluiu Primeira fase Segunda fase Eu do capítulo Trutão É isso mesmo Porque a saga Continua mesmo Nós no veneno Vai Brasil Você não bate lá Vai ficar triste É isso É isso É isso Olha aí Dá uma atenção Barulho O que aconteceu É o que o Igão É o que o Marcelo É barulho para o Marcelo Ooooooo Barulho para o Igão Ooooooo Marcelo Ooooooo Igão Ooooooo Mano Vou pedir mão Vamos aí para o Marcelo Calma aí Que eu estou amarrando o bagulho Vamos para o Igão 6 6 6 6 6 6